Agora sim, 5 e meia da manhã, dormimos no hotelzinho, perrengue onde pra achar hotel, hein fia? Foi, gente, tá tendo um evento aqui. Não tinha hotel. Tinha, mas era um absurdo de caro. E ia sair mais caro que o pacote da nossa viagem. Não é, a diária é pra ficar 5 horas. Mas é tudo certo. Aí conseguimos, graças a Deus, ó, a Isabela, ela pegou um hotel no centro. A hora que nós foi vir, não dava. Não dava, gente, não dava. A sorte foi um posto de gasolina que o carro tava acabando a gasolina. O cara falou, ó, tem um hotelzinho ali, ó, pode ir. E é bom, né, Mônio? Bom, 5 horas, só pra dormir 5 horas. Nem 5 horas, mas chegou meia-noite, agora é 5? É, 5 horas. 11 horas. Até que pega no sono, tudo, faz check-in. Tá ótimo. Aí, as coisas aí, ó, todas as coisas aí. Tô procurando meu óculos. Agora vamos tomar um café no aeroporto, né, amor? Vamos. Já que o cafézinho no aeroporto também é caro, hein, fia? Meu Deus. Ai, Guilherme, dá hora de tirar. É, e eu mesmo? Por que você não pagou, então, até onde? Ai, que você não quer comprar um. Mil reais, 40 que você gasta no café. Hum, mil reais.